Oi, oi, galera de Vitória! Olha só, eu tô aqui pra dar um recadinho pra vocês que dia 8 agora, sábado, eu estarei aí na cidade com o meu espetáculo Até Que o Casamento Nos Separe, eu e Eduardo Martini nessa deliciosa comédia. A gente vai estar se apresentando no Teatro Universitário a partir das 21 horas. Espero todos vocês lá pra gente dar bastante risada. Um beijo! E aí